Fala galera, aqui é Gerson Ribeiro trazendo pra você mais uma aula, mais um conteúdo sobre negócios, inovação, investimentos e startups. Se você ainda tem dificuldade em tirar uma ideia da cabeça e colocá-la no papel, eu vou ensinar pra você agora em 9 passos pra você fazer isso imediatamente ainda hoje, beleza? E se você quer aprender mais sobre isso, se você quer construir o seu negócio, tirar a sua ideia da cabeça e não só colocar no papel, mas construir uma empresa disso, uma coisa que seja sua, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo porque todos os dias a gente tá trazendo informações, aulas e conteúdos pra você desenvolver o seu negócio e a sua empresa. Então, vamos nessa aula sobre como tirar uma ideia da cabeça e colocá-la no papel, vamos lá! Tá bom, beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer para colocar no papel as nossas ideias é definir a primeira coisa, o que é a meta, qual é o objetivo final, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer para colocar a sua ideia no papel é exatamente definir quais são os seus objetivos. Então, você vai definir os objetivos. Como é que você define um objetivo? Pra ser um objetivo, pra ser uma meta, precisa ser SMART. Então, eu vou dar uma explicação rápida sobre o que é uma meta SMART. Uma meta SMART, pra ela ser SMART, pra ela ser realmente uma coisa que a gente define como meta, ela precisa, antes de tudo, ser específica. Tá bom? Então, a meta tem que ser específica. Ela precisa ser mensurável. Ela precisa ser alcançável. Ela precisa ser relevante. E ela precisa ter um tempo final para acontecer. Isso é uma meta SMART. A primeira coisa para você colocar no papel a sua ideia, isso que você quer construir, é você definir quais são esses objetivos com esse negócio. Pra onde você quer ir. O que você quer construir no longo prazo. Então, isso vai ser uma coisa global. Tá bom? Você vai fazer uma meta, nesse caso aqui, global. Definindo o que vai ser esse negócio. O que vai ser essa ideia. O que ela vai fazer. E específico. O que é isso de fato? Como é que você mede se isso vai realmente acontecer? Ela é alcançável? Dá pra fazer isso aí? É relevante? E tem um tempo. Tá bom? Então, a gente vai definir esses objetivos com essas metas. Sendo global. Beleza. Vamos agora para o segundo passo. Beleza. Agora que a gente sabe o que a gente quer construir, a gente precisa descobrir quais são os recursos que a gente vai utilizar. Então, o que você precisa para que aconteça? Você precisa de pessoas? Quem são essas pessoas? Você precisa de insumos? Quais são esses insumos? Você precisa de quê? De tecnologia? Qual é a tecnologia? Você vai precisar de clientes? Quem são esses clientes? Você vai precisar de dinheiro? Quanto é esse dinheiro? Como ele vai ser utilizado? Como? Quanto? E muito importante. Muito importante. Por que você vai precisar dessa quantia, desse negócio para rodar? Beleza? Então, a gente precisa definir no papel quais são os recursos que a gente precisa para chegar naquele objetivo que a gente definiu no primeiro passo. Show! Vamos nessa. Terceiro passo que a gente vai ter vai ser exatamente escrever. Então, você vai escrever tudo isso no papel. Escrever no papel. E aí, você vai fazer assim. Você vai colocar. Primeiro, qual é o meu objetivo? Geral. Macro. E aí, você escreve. Escreve um parágrafozão lá. Como é que vai ser isso? Depois, você coloca quais são os recursos que você precisa. Descreve isso aí. Coloca em bullet points. Bullet points. Parágrafozinho assim. O recurso número 1. Recurso número 2. Recurso número 3. Escreve. E não gasta muito espaço nisso aqui. Só descreve. Beleza? Então, você vai ter agora no papel o que é o negócio de longo prazo. Esse objetivo aí que você está construindo. O que você precisa para fazer com que ele aconteça. E aí, agora, a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é avaliar. Avaliar tudo isso que você escreveu. Faz sentido? Não faz sentido? É para você fazer agora, nesse momento, tudo que você está construindo. Quando você coloca no papel, as coisas começam a ficar mais claras. Porque você vai ter lá o seu projeto. Projeto X. Você vai fazer isso aqui. E aí, você precisa desses recursos. Que é esse recurso número 1. O recurso número 2. Recurso número 40. Vai descendo aí. Aí, você vai chegar no momento que você vai dizer. Espera aí. Eu não preciso desse recurso. Porque não faz sentido nesse momento. Ah, eu preciso desse recurso. Realmente, eu vou ter que chegar de alguma forma e encontrar ele. Ah, esse objetivo aqui, ele não está legal. Vamos trocar isso aqui por outro objetivo. E aí, você vai avaliando o que vai funcionar. O que não vai funcionar. Para sempre pensar em como fazer de forma enxuta. Enxuta. A gente é startup. A gente está construindo um negócio que é enxuto. Tá bom? Então, menos é mais. Quanto menos você tem desenhado, melhor. Quanto menos você estabelece que você vai fazer, melhor. Porque fica mais fácil você construir. Fica mais objetivo. Fica mais direto. E aí, você vai evoluindo com mais velocidade. Porque você foi para o que realmente importa. Então, nessa avaliação, o que mais importante você fazer é ver quais são as nossas prioridades. O que é prioritário? E baseado em que isso é prioridade? Você não deve pensar só no que está na sua cabeça. Você deve ir atrás de pessoas relevantes para avaliarem junto com você. E dizerem assim, olha, isso aqui não é prioridade. Isso aqui também não. Isso aqui é prioridade. Isso aqui é prioridade. Qual dessas duas aqui é a prioridade número um? Qual é a prioridade número dois? Porque a número um, você vai fazer primeiro. Óbvio. A número dois, você vai fazer segundo. E por aí vai. Só que essa definição de colocar no papel, de colocar direcionado, escrito, avaliado, a maioria das pessoas não faz. Então, não vamos ser igual a maioria das pessoas. Vamos construir isso com coerência. E agora vamos para o nosso quinto passo. O nosso quinto passo vai ser você pesquisar. Agora você já tem um escopo. Você já tem um rascunho. Você tem um rascunho no papel. Você já avaliou algumas coisas. E agora você vai pesquisar baseado nisso que você definiu. Você definiu uma coisa que você já melhorou, você já organizou melhor. E agora você vai pesquisar para ver o que tem por aí baseado nessas informações que você já trabalhou, que você já deu uma inteligência e não simplesmente jogou coisas da sua cabeça. Você agora, de fato, colocou no papel. De fato, você já avaliou. E agora vamos pesquisar para chegar em uma coisa que vai ser o nosso sexto passo. O sexto passo é atualizar. Atualize o que você escreveu. Atualize o que você fez no passo número 4. No passo número 4 você avaliou. Agora você vai atualizar baseado na pesquisa. Porque a sua pesquisa vai ter mais informações do que você tinha antes. Então, agora que você já passou por todos esses passos de definição, de avaliação de recursos, de avaliação do que você está querendo construir, uma coisa que você agora já viu o que é que tem no mercado parecido, uma coisa que já está em funcionamento, você vai ter novos insights, novas ideias, novas formas de ver. Porque agora você sabe que não é exatamente do jeito que você estava pensando. Talvez essa sua ideia, isso que você está construindo, possa ser feito de outra forma. E é justamente isso que a gente vai fazer na nossa atualização. Então, imagina como se fosse uma maquininha. É uma maquininha em que você insere uma informação no início, que é aquela informação que você tinha na sua cabeça. Você transforma isso aqui em pensamento, em ideias escritas, em pesquisa, em avaliação. E agora você tem uma informação 2, informação 1. E essa informação 2, ela é muito mais valiosa, ela é muito mais concreta, muito mais realista, porque você já deu todo um trabalho dentro dessa maquininha aqui que a gente está construindo, chamada construção e definição de ideias. Beleza? Beleza! O sétimo passo é a gente criar um mapa mental. O que é um mapa mental? O mapa mental são ramificações de ideias. Então, se eu tenho uma ideia, eu quero que ela evolua. Então, essa ideia aqui, por exemplo, ela vai ser um aplicativo. Aí, quais são os recursos que eu preciso desse aplicativo? Eu tenho os recursos. Quais são os recursos? Eu vou precisar de desenvolvimento? Eu vou precisar de designer? Eu vou precisar de infraestrutura? Dentro dos desenvolvedores, eu vou precisar de alguém que seja especialista em Ionic 2. Eu vou precisar de alguém que saiba sobre banco de dados Firebase. E aqui eu vou precisar, por exemplo, de um template. E aqui eu vou precisar, por exemplo, de JavaScript. Sei lá. Agora, como é que você chegou nessas informações todas? Porque você já pesquisou. Você já fez um trabalho intelectual relevante para você construir isso no papel. Tá bom? E tem ferramentas para você construir mapas mentais. O mapa mental é legal porque você consegue colocar tudo no papel e você sair evoluindo cada um dos conceitos. Então, por exemplo, o aplicativo, ele precisa ser iOS. Ele precisa ser Android. E por aí vai. Então, essas ramificações aqui, elas deixam de forma visual, de forma interativa, o que você está pensando na sua cabeça. Isso vai se construindo passo a passo. Você pode melhorar, você pode modificar tudo em seu tempo. E a ferramenta que eu utilizo para fazer mind maps em todos os meus cursos, todas as minhas aulas eu faço nessa ferramenta, recomendo demais, que é o MindMeister. MindMeister é uma ferramenta de mind map muito boa, muito relevante para você utilizar. E é gratuita até alguns mapas mentais. Então, dá para você fazer sem pagar nada. É isso aí. Vamos agora então para o passo número oito. Esse passo aqui eu gosto muito, que é desenho... Ficou horrível, mas isso aqui é um desenho, tá? Desenho um... Uma linha do tempo. Eu adoro fazer isso. Toda vez que eu vou fazer um projeto, eu escrevo ele assim, eu desenho uma linha. Aqui é o tempo. E aqui é hoje, porque eu não consigo fazer nada para o passado. Eu não consigo fazer nada ontem. Mas hoje eu consigo fazer. E aí eu vou colocando nessa linha do tempo tudo que precisa acontecer para esse projeto rodar. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu vou fazer um... Eu vou lançar uma nova ferramenta. Eu vou lançar essa ferramenta aqui, vai ser o lançamento dessa nova ferramenta. Quando vai ser isso aqui, ah? Não sei, mas eu vou colocar uma data aqui. Vamos dizer que seja novembro 2017. Beleza? Então, eu gosto de fazer do final para trás. Eu coloco o objetivo final com data e vou construindo todos os recursos, todas as atividades que eu preciso fazer até chegar lá. Então, por exemplo, vamos dizer que em junho eu preciso lançar o beta. Vamos dizer que em maio precisa ter a equipe formada. E por aí vai. Então, cada uma dessas coisas, a gente vai colocando aqui. É exatamente assim que eu faço os meus planejamentos. Exatamente assim. Veja que é simples. É só um papel, uma caneta e uma linha do tempo. E aí eu vou fazendo de trás para frente. Eu vejo o objetivo final e escrevo tudo o que precisa acontecer até lá. E aí vão ter coisas que vão estar aqui. E eu vou dizer os detalhes. E eu vou fazendo assim. Eu faço exatamente assim. Você está vendo o meu planejamento de tudo que eu faço na minha vida. Eu faço nesse formato. Então, você coloca todas as atividades que precisam acontecer até o objetivo final com datas. Em todas elas precisam ter datas. Por isso que a gente viu lá naquele passo anterior que é importante a gente ter as metas smart que tem uma data final. É justamente aqui que a gente coloca cada uma dessas metas aqui dentro. Beleza? Vamos agora para o passo 9. E agora que você já sabe o que você vai construir. Você já colocou isso tudo no seu mapa mental. Você já pesquisou. Você já colocou uma linha do tempo. Um planejamento de ação para o que você estava construindo. Agora, você vai escrever um sumário executivo. Ai, meu Deus do céu. Um sumário executivo. Que coisa complicada. Não. Sumário executivo nada mais é do que uma folhinha de papel. Não escreve mais do que duas. No máximo, eu gosto de fazer sumário executivo em uma folha só. Mas não faça mais do que duas. Beleza? No sumário executivo, ele vai dizer o que é esse negócio, como ele funciona, por que você está fazendo isso, quem são as pessoas, por exemplo, quem é o cliente, quais são as atividades, como vai funcionar e por aí vai. Então, o sumário executivo, ele resume tudo o que você fez nos passos anteriores em uma folha de papel. Isso aqui é o mágico. Isso aqui é o nosso planejamento estratégico. Isso aqui é o nosso planejamento de ações em que a gente vai ter aqui as nossas datas. Tá bom? Então, é importante você ter nessa estrutura do sumário executivo basicamente explicando o que você está construindo, quando você vai construir, por que você está construindo e para quem você está construindo. Quem olhar esse documento, esse papel escrito aqui, é legal você fazer no computador para você imprimir mesmo. Qualquer pessoa que leia isso, ela tem que entender exatamente o que é o projeto, como vai funcionar e todas as datas. Tudo tem que estar aqui para você mostrar para a pessoa. Lógico que você vai ter que deixar de forma enxuta, de forma minimalista. Você não vai colocar tudo o que tem aqui, mas somente as coisas mais importantes, mais prioritárias. E como é que eu gosto de organizar? A primeira coisa que eu gosto de definir, vou até pegar outra caneta aqui para ficar melhor. A primeira coisa que eu gosto de definir no meu sumário executivo é essa primeira parte aqui. Basicamente é por que eu estou fazendo isso, quais são a razão ou as razões pelas quais a gente está construindo isso aqui. Também para quem é? Para quem? Para quem? E quem sou eu também? Eu coloco quem sou eu? Por que eu sou importante para resolver isso aqui? Por que eu devo estar fazendo isso? Então quem lê aqui vai dizer ah, beleza, ele quer fazer isso por causa disso, para isso e ele é a pessoa certa para fazer isso. Então eu coloco isso num parágrafozinho super curto, não deve ser mais do que 20 ou 30% do seu texto sendo essa a parte inicial. Beleza? O restante eu gosto de fazer bem tático, bem prático. Então colocando planejamento aqui, planejamento. Aí você vai colocar as datas e cada um dos recursos que precisam acontecer até que aquilo ali chegue ao final. Então basicamente é isso e se você quiser você pode colocar no final aqui uma conclusão ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Lembrando que esse aqui não é necessariamente um sumário executivo para você apresentar para um investidor, não é necessariamente para você ter todas as informações de um negócio. A gente está fazendo um sumário executivo de planejamento, de ideação dessa coisa que está na sua cabeça para você ter isso no papel sabendo de fato o que é que você vai construir em cada um desses passos. Beleza? Então esse é o objetivo desse documento. Não é especificamente ainda um documento para você apresentar para um investidor, por exemplo. O que pode até ser caso você já esteja em outro nível de negócio como a gente gosta de mostrar sempre para os nossos alunos, sempre para quem está trabalhando junto com a gente e nossos clientes como fazer um sumário executivo para apresentação para clientes, para fornecedores, para investidores também. Beleza? Então esses foram os nove passos para tirar a sua ideia da cabeça e colocar no papel. É isso aí. Espero que você tenha gostado e a gente se vê. Ah, mas espera aí. Tem uma dica bônus, uma dica extra, uma informação a mais que você vai ganhar aqui agora. E a parte bônus, o décimo passo é você fazer um pitch deck. O que é um pitch deck, Gerson? Eu não vou entrar em muito detalhe aqui não, mas um pitch deck ele é uma apresentação em slides desse sumário executivo com mais detalhes. Então você vai fazer uma apresentação em alguns slides e não vai fazer em 50 slides, pelo amor de Deus. Eu ensino exatamente como fazer isso lá no meu curso Startup Insider e eu vou dar um bônus para você que assistiu até agora esse vídeo até o final que eu vou dar para você o guia definitivo para você fazer o seu pitch deck que é essa apresentação do seu negócio da sua ideia que você vai apresentar para potenciais parceiros, você vai apresentar para pessoas que estão entrando na sua equipe, para sócios, para funcionários, para investidores, beleza? Então esse formato de construção da sua apresentação ele daria uma aula à parte que eu ensino lá nos meus cursos, mas eu vou dar para você o meu guia definitivo do pitch deck para você poder assistir, para você poder acompanhar e fazer o seu, beleza? E para isso você simplesmente vai entrar em bit.ly barra guia barra, não, desculpa, barra traço definitivo traço pitch traço deck e aí você baixa o seu guia definitivo para fazer o seu pitch deck apresentar para investidores, para apresentar para pessoas, para apresentar para clientes, para apresentar para todo mundo. É isso aí galera, então espero que você tenha gostado desses nove passos para tirar essa ideia da cabeça e colocar no papel. Você viu que não tem nada de mais, é simples, é só você seguir essa estrutura que você vai ter no seu papel, o seu plano de ação, o seu plano tático de operação. E o décimo passo que eu criei para você aqui agora é como você estruturar isso num pitch deck, que é a sua apresentação em slides para qualquer pessoa, seja um cliente, seja um parceiro, seja um sócio, seja um funcionário, seja um investidor, vê aquela apresentação e você mostrar efetivamente todos os pontos mais relevantes do seu negócio, dessa sua ideia. Beleza? Então se você quer esse conteúdo aqui no link, tem um link aqui na descrição que você vai poder baixar agora. Beleza? Um abraço, bota para quebrar e a gente se vê aqui amanhã. e a gente se vê aqui amanhã. e a gente se vê aqui amanhã. E aí